Então, vamos conversar com o Reginaldo. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, Tamiris? Boa noite a você e também aos nossos telespectadores, graças a Deus, né? Finalizando o ano 2022 com muito sucesso aí. Verdade, né? E sempre com muitas novidades, né, Reginaldo? Muitas novidades, graças a Deus. Quero aqui agradecer, primeiramente, o nosso prefeito, o Hermes Simentel, né? E dar a oportunidade para que eu continuasse à frente da Agência Trabalhadora também o nosso secretário, o Marcelo Adriano, e a sua meditura, a minha equipe, né? O Salve Reginaldo sozinho não conseguiria fazer nada. Então, eu quero aqui fazer esse agradecimento a toda a equipe da Agência Trabalhadora. E é verdade, você lembrou muito bem. Ninguém faz nada sozinho. Sempre tem. Se nós fazemos, mais uma pessoa tem do lado dele, é onde que nós trabalhamos em equipe que nós trazemos, geralmente, bons resultados. Com certeza. E desde quando eu assumi a agência, você sabe, já falei isso em outros programas, Otamires, nós estamos descentralizando, né? Tirando a agência do centro, indo para os bairros, indo para os distritos, né? E de busca dos possíveis contratados. E além também de irmos nos distritos, nos bairros, também estamos indo até as empresas, né? Até esses dias nós estivemos no supermercado Planalto, apoiando, né, uma ação, uma grande quantidade de vagas. Estivemos também no shopping, enfim, outras empresas aí para conseguimos atender os nossos empregadores. Agora você falou em shopping, eu acho que o shopping é um pouquinho mais complicado, né? Para as pessoas ficarem nas empresas por motivo da noite. É, são vários fatores ali, né? Primeiro a questão cultural. Nós estamos preparados, estávamos preparados, vamos dizer assim, para recebermos um shopping, né? Para ter essas pessoas, porque a cultura, você que sabe muito bem, você conhece outros grandes centros, né? Shopping realmente, tem shopping que é 24 horas, estabelecimento 24 horas e lá é fácil você conseguir o trabalhador. Aqui nós temos essa questão da cultura, nós temos as pessoas que não querem trabalhar à noite, não querem trabalhar aos sábados e nem aos domingos. E a outra dificuldade também, que o nosso prefeito até vem conversando direto com a empresa, né? Que é o Ministro do Transporte Público, é a questão da hora que sai, né? Então, você termina ali, você vai embora, tem muitas pessoas que eu fico sabendo que paga Uber, né? Para ir para casa. Chega no final do mês, não consegue, né? O salário que ele recebe lá. Então, isso está sendo procurado para que a empresa realmente dê esse suporte para facilitar aos trabalhadores nesses horários que terminam aí, aproximadamente 11 horas, 23 horas, para facilitar essas pessoas chegarem em suas residências. Eu acho que se conseguir amenizar esse problema do transporte, acredito que acaba facilitando um pouco. É verdade. Então, Reginaldo, a respeito do shopping, dos horários, tudo, você falou assim que às vezes até é cultural isso, né? Porque as pessoas têm o costume de começar no trabalho às 9 da manhã, daí sai às 12 horas para almoçar, retorna às 13 e 30 e sai às 18 horas. De repente, perdeu esse trabalho deste horário, então se encaixou lá no shopping. É totalmente diferente. É, e principalmente a gente percebe em algumas entrevistas, né, que, principalmente os jovens, né? Ah, mas aí, para o meu namorado, como eu vou sair com o meu namorado? Fica preocupado com o meu namorado, né? Então se preocupa com isso, né? Mas é, realmente, esse é um problema muito sério, é a questão dos horários. E tem muitas vagas, né? Tivemos aí algumas ações, fizemos uma agência itinerante, depois o próprio shopping, na rede, né? Teve uma ação também, onde nós estivemos lá. No shopping, né? No shopping. Vocês fizeram isso. Dentro do shopping. Foi em outubro, né? É, foi em outubro, agora é em outubro. E para você ter uma ideia, Tamires, é engraçado que teve pessoas que fizeram as entrevistas, elas agradaram os empregadores e dali já vestiram a camisa e já estavam iniciando o trabalho, né? Porque encerrou mais ou menos umas 9, 10 horas e já foram para trabalhar. Então você vê a necessidade dessas lojas em ter o seu quadro funcionário completo, que fez a entrevista, agradou, falou, não, você não vai para casa, não, avisa lá que você já vai iniciar o trabalho hoje, é agora. Então, assim, foi muito interessante, até tivemos alguns órgãos de empresas que divulgaram isso. Então é muito gratificante, a gente fica feliz, né? De saber que isso vem acontecendo através das nossas ações. Isso é muito importante. E a gente, o trabalhador, é bem atuante, vocês são bem atuantes. Vocês estiveram no shopping Paládio, foi bastante interessante. Aliás, no mês de outubro vocês tiveram várias ações, né? E agora vocês estiveram também, agora esses dias, no distrito de Santa Eleza. E por que que vocês saem da cidade e vão para outros distritos? É, pela questão a gente percebe, muitas pessoas não têm esse hábito também de ir até a agência, né? E outros vão uma vez cada 15 dias. Eu falo sempre que a agência, você tem que ir todos os dias. Lá todos os dias abrem vagas e fecham essas vagas, né? E a gente sabe também a dificuldade das pessoas para se locomover e vir até o Moarama, né? Sabe que tem gente que não tem condições financeiras de ter esse transporte constantemente. Nós conseguimos, com a leva alimentos, né? Porque abrisse algumas vagas, inclusive agora tem transporte nos distritos de Santa Eleza e Serra dos Dourados. No início do ano nós fizemos uma agência itinerante nos distritos de Serra e Lovat, e faltava Santa Eleza. E aí nós ficamos sabendo que o ônibus estaria aqui na nossa região, né? E junto ao escritório regional da Sejuf, nós solicitamos que esse ônibus fosse disponibilizado no último dia 10 de novembro. Onde nós realizamos um trabalho em Santa Eleza, junto com o Senac, com o Senai, com algumas ações, inclusive com cursos gratuitos, né? E disponibilizando todas as vagas da Rede Cine também aos nossos distritos. Como você disse, mês de outubro foi um mês cheio, né? Nós tivemos aí uma ação em parceria com a CIL, que é para atendermos também o comércio. Tivemos aí no supermercado, tivemos no shopping. E aí a gente sabe que vai se aproximando no final do ano, né? A procura é maior. A procura é muito grande, né? De trabalhadores no comércio. E não só no comércio, mas também na área de produção. Aumenta as vendas. Então você tem de alimentos, na área de produção de alimentos, de estofados, de móveis, que aqui o Morano realmente vem crescendo cada dia mais. E é verdade. E falar em móveis e estofado, dia 27 de outubro vocês formaram mais uma turma de curso de estofador de móveis. Olha só quantas novidades, quantas coisas boas, notícias importantes tem a respeito da agência do trabalhador. É, esse curso inclusive vem através da grande demanda. Esse curso já terminou. Esse curso já terminou. Mas vão formar outra turma ou não? Vai ter outra turma já. Já? Já. Vai iniciar agora o mês de novembro, né? Já outra turma. Então, dia 27 de outubro formamos essa turma. Foram 18 pessoas. Algumas delas já foram encaminhadas no mercado de trabalho, que é uma necessidade muito grande também desse setor que vem crescendo, né? Do estofados. Inclusive, nós estamos lá com a questão da costura. Nós estamos com curso de costura também, né? Costureiras que hoje aqui, na verdade, falta costureiras no setor. Está virando uma raridade, costureira? Olha, muito raro. Hoje, não tem para o estofado. Porque, na verdade, o que aconteceu, né? Com o crescimento dessa questão do estofado, o estofado tem condições de pagar um pouquinho melhor. Acabou contratando as costureiras, tirando elas das fábricas de roupas. E aí, agora precisa no lugar dessas fábricas. E é triste você ouvir o empregador falar, olha, estou dispensando o orçamento, porque se eu pegar eu não consigo atender por falta de mão de obra, né? E aí a gente vem fazendo esse trabalho. Aí não é fácil também. Você pensa que faz? Ah, vamos fazer um curso. E é totalmente gratuito. Olha, para fechar uma turma de 16, tive que suar. Então, assim, a gente pede para você que está desempregado, desempregada, gente, é importante a qualificação. De repente, você começa a fazer o curso, surge a oportunidade de você entrar no mercado de trabalho. Inclusive, graças ao trabalho da agência, porque o que acontece? Muitas pessoas ligam na agência, os empregadores, falam assim, eu quero uma pessoa pronta, eu quero uma pessoa com experiência. A pessoa com experiência, ela já está empregada. E você, para contratar essa pessoa, você tem que pagar mais. Aí eu sempre converso com os empregadores, mas peraí, nós temos pessoas recém-formadas dos cursos. Por que vocês não abrem espaço a essas pessoas? E nós tivemos uma fábrica aqui de Estofados, que abriu esse espaço para nós, da agência, através da agência. Aí nós fizemos uma convocação para aqueles que fizeram os cursos, aquela pessoa que pelo menos tem a noção básica de uma máquina de costura. Aí elas foram para as entrevistas, alguns foram levados para dentro da fábrica, e foram contratados recebendo e lá criaram uma turma diferenciada para você ir aprendendo na prática. Então, se você não deu a oportunidade, como que a pessoa vai adquirir experiência? Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo também. Olha que bacana, porque ali é de Estofados, fábrica de colchão. E uma costureira hoje, ela fatura muito, se trabalhar, hoje é uma profissão que está sendo muito valorizada. Pode ter certeza, confecções em série, aqui em Morango nós temos muitas fábricas de confecções e também para o Estofados. Então, Estofador, nossa, tapeceiro, falta, a gente também está buscando cursos. Também tem falta. Está falta, tapeceiro, e quem tem essa profissão, está faturando bem. E trabalho tem, vagas tem. Vagas tem demais. Falar em vagas, hoje, mais ou menos, quantas vagas tem disponível? Nós temos 240 vagas. Gente! 240 vagas. E vou ser bem sincero para você, Tamiris. São as vagas que a gente, nós fazemos as visitas, alguns comércios, algumas indústrias. Mas se pegar e sair na cidade, loja por loja, e fazer essa captação de vagas, eu vou colocar por baixo, hoje, de 500 a 600 vagas disponíveis. O que acontece? Eu tenho também essa preocupação, que não adianta eu sair captando vagas e depois eu não consigo atender a demanda. E ficaria no descrédito. Então, a gente vai devagarinho, vai fazendo trabalho, buscando a maior necessidade, buscando esses cursos, também junto com os nossos parceiros, o Senai e o Senac. Mas, hoje, em Morama, tem muitas vagas, realmente, do emprego. E é o que a gente sempre fala, né, Tamiris? Eu sei que tem umas pessoas que falam, mas eu vou, mas não consigo. Tem gente que realmente procura, que vai. Aí vem a questão da qualificação. Qualificação de mão de obra. Vem a questão do comportamento no momento das entrevistas. Vem a questão também do não comprometimento. Você vai para a entrevista, a pessoa na carteira, ela tem, no ano, você trabalhou para 3, 4 empregadores. Então, tudo isso acaba pesando para a pessoa. E outra coisa, seja persistente, né? Se não der hoje, vai dar amanhã, procure verificar onde você está errando no momento das entrevistas, né? Para que, realmente, acaba facilitando você conseguir essa vaga. Verdade. Na agência, qual é a vaga que tem, assim, mais? Construtor, na área da construção, panificação, na parte de doces, né, docerias ou coisa assim. Hoje, por incrível que pareça, só lembrando, só reforçando que a agência, ela faz a intermediação de mão de obra. Tem gente que fala, ah, mas eu vou na agência, a agência não emprega. A agência, na verdade, não emprega. Não, ela não emprega, ela vai intermediar. Faz a intermediação, né? O empregador, ele abre vagas, ele coloca lá o perfil que ele deseja para a sua empresa. Aí, nós fazemos essa filtragem, encaminhamos para ele, dá uma analisada, ele faz a entrevista e aí ele decide se ele vai contratar ou não. A agência faz essa intermediação. Por incrível que pareça, hoje, a maior quantidade que nós temos na área de produção, né, auxiliar de produção, que aí você tem a questão da costura, né? Você tem, por exemplo, a Baterax também sempre pega muitos profissionais. Então, assim, na área de... o comércio também, acho que em segundo lugar vem o comércio, que aí vem vendas, gerente de lojas, né? Temos vagas de gerente de lojas. Então, são as vagas que a gente constantemente abre e sempre tem, sempre tem nessa área de produção e área do comércio, principalmente na área de vendas, é demais. Vamos falar um pouquinho das vagas para o jovem aprendiz, que eu acho que isso foi algo que veio, que eu achei muito importante. Vamos falar um pouquinho, Reginaldo, a respeito. É, nós temos os dois... nós temos, inclusive, o município, o prefeito Hermes Sumentelio, ele pediu para reativar o PROMUP, né? É o programa do primeiro emprego, que aí já é 16 anos, só que nesse caso ele está sendo gerenciado pelo meu amigo Romulo, lá na Casa do Empreendedor. Ah, sim. Então, você, empregador, que deseja abrir vagas, inclusive 40% do que você paga para o menor aprendiz, é descontado em quatro impostos. Esse é a SQL, PTU, entre outros. Então, é importante, é um programa essencial. E você, jovem, né, também pode procurar lá a Casa do Empreendedor, levar o seu currículo, fazer o cadastro. E nós temos o nosso lá, que a gente encaminha sempre, né, o jovem aprendiz. E você sabe que as indústrias, né, têm que cumprir a cota do jovem aprendiz. É a mesma coisa do PCD. Então, você tem que cumprir cotas. Para a indústria, o que nós estamos precisando muito agora, é para encaminhar para as entrevistas, jovens aprendizes de 18 a 21 anos, porque a lei, ele diz que para trabalhar na indústria, o jovem tem que ter acima de 18 anos. Então, você tem acima de 18 anos, 18 a 21 anos, o aprendiz vai ter 24, né, de 15 a 24 anos. Aliás, 14 a 24 anos. Mas, nesse caso da indústria, é 18 a 21 anos. Então, você pode preparar o currículo, levar para a agência e falar, ó, isso aqui é para o jovem aprendiz na área de produção, que estaremos encaminhando também para você ser entrevistado. Daí vai para a Casa do Empreendedor. Não, a Casa do Empreendedor é acima de 15 anos. Acima de 15 anos. É, 18 anos, vamos encaminhar direto. Agora, de 18 a 21, então... Encaminhamos direto para a indústria. Para a indústria. Olha que bacana. É, e aí nós temos, né, agora, sempre no início do ano, temos o SENAC, que tem um trabalho legal, o SENAI também tem... Porque o jovem aprendiz, ele tem que estar fazendo o curso, né, ele tem que estar cursando. Então, nós temos também a Guarda Mirim, né, que também faz um trabalho muito legal. E sempre no início do ano, quando o empregador, ele contrata um jovem, um adolescente, ele encaminha para essas instituições, que lá vai fazer o curso, né, onde ele... Durante o dia ele trabalha, uma quantidade de horas, depois ele faz o curso para poder... Essa empresa também cumprir a cota. O Guarda Mirim tem bastante jovens. Tem jovens. São vários jovens. São vários jovens. Vários jovens. Inclusive, na área do comércio, é a Guarda Mirim e o SENAC. A parte da indústria é o SENAI. Explica para a gente um pouquinho como que funciona a Guarda Mirim. Os meninos que estão lá, meninas e meninos. É, é quase igual o do SENAC. Eles fazem os cursos... Fazem os cursos e os cursos... É, eles trabalham, né? Profissionalizantes. E os cursos profissionalizantes. Então, eles trabalham em determinado comércio, cada um no seu setor, e depois eles têm que estar lá fazendo, preparando... Têm esses cursos profissionalizantes. Então, eles têm que estar cursando alguma coisa ali. Então, assim, não é só trabalhar. A Guarda Mirim, como o SENAC e o SENAI também acabam preparando esses jovens aí também, né? Para ele... Na verdade, não só a questão do mercado de trabalho, mas para ter uma noção do mundo real, né? Sim, exatamente. Você ter uma noção da área do trabalho, né? No dia a dia. Agora, o SENAC ainda, sempre com cursos gratuitos também, né? Cursos gratuitos, cursos gratuitos de muito... E, às vezes, nem preenchem as vagas. Não preenchem. Eu estava falando agora há pouco, acho que até comentei com você, já de vendas, né? Se eu souber que hoje, que nós temos de vagas e vendas, aí nós falamos assim, olha, conversei com o nosso secretário, vamos preparar um curso, né? De 37, terminamos com 12. Então, assim, é complicado. Mas, enfim, faz parte, né? E por isso que a gente sempre coloca o curso e as pessoas acabam abandonando. Mas, por outro lado também, por isso que eu já volto naquilo que eu comentei, que as empresas também, os empregadores, eles precisam dar oportunidade a essas pessoas. Porque eu falo, senão vai chegar um tempo... Com certeza. Ela fala, para que fazer curso? Eu faço o curso. Se ninguém me dá trabalho. A empresa precisa, aí o empregador fala, ah, mas eu quero a pessoa com experiência. Ah, eu fiz o curso, não vale. Eu quero com experiência. Então, vai chegar uma hora que as pessoas vão falar assim, ah, não precisa, para que eu vou fazer curso? Aí a gente divulga que o curso é importante para acrescentar algo a mais nos currículos e chego lá, estou com a cara na porta. Então, empregadores, vamos procurar dar oportunidade a essas pessoas nesses cursos. Nós temos curso de auxiliar de cozinha, cursos de auxiliar de contabilidade, né? Temos cursos também de planificação, curso de costureira. Então, vamos procurar dar oportunidade a essas pessoas, dar uma olhada. Ah, você terminou agora? Vou fazer um teste com você. Três meses. Mostrou, fez a entrevista ali. Mostrou que a pessoa realmente quer entrar na sua empresa e quer aprender e quer trabalhar. Acho que é importante dar oportunidade. Eu sou daquela época, né, também, eles dizem que as pessoas, os empregadores tinham paciência. Hoje eles não têm paciência. Eles falam assim, ah, mas eu vou ter um custo, porque eu vou colocar essa pessoa dentro da minha empresa e vai ter que ter outra pessoa para ensiná-lo. Então, assim, a empresa quer uma pessoa pronta, quer trazer o candidato, senta ali e já começa a produzir. Eu acho que está na hora também de mudar um pouco esse conceito. De reverter a situação. Porque se você não der a oportunidade para aquele jovem, que é o primeiro emprego dele, ele terminou o curso recente e você não der a oportunidade, vai indo, vai indo, que o jovem se anima. E nós temos hoje uma grande quantidade de jovens, pessoas formadas, que fizeram cursos, pessoas querendo entrar no mercado de trabalho. Tipo, o primeiro emprego, o meu primeiro emprego. Muita. Nós temos uma quantidade, por isso que eu falo, desemprego, aí a empresa precisa, mas a empresa também está exigindo demais. Então, acho que está na hora de mudar esse conceito, de começar a dar essa oportunidade. E se você receber essa oportunidade, abraça essa oportunidade. Abraça e a calça. Trabalhe, veste a camisa da empresa para você crescer, viu? Verdade. Agora, empresário, também pode analisar assim, não, eu vou pegar esse menino ou esta menina que acabou de fazer aí o curso, né, no Senac, está pronto e eu vou dar essa oportunidade, menos eu vou ter uma pessoa para trabalhar dentro da minha empresa, sem vícios. Porque, às vezes, você prefere uma pessoa pronta, ela vem trabalhar contigo, mas já vem cheia de vícios, né? Então, pega uma pessoa, ensina do teu jeitinho. Eu acho que isso é muito importante. E o jovem precisa de oportunidades. Todos os jovens precisam de oportunidades. Porque senão não adianta fazer curso mesmo, se o empresário não dá a oportunidade. Não é verdade, Reginaldo? Com certeza. Então, assim, temos dois lados, né? Os empregadores terem essa consciência e os empregados também, gente. Abraçar a calça. Abraçar a calça. Ser responsável, né? A gente percebe a questão da rotatividade, principalmente na parte da indústria, né? Porque a empresa tem um custo para registrar. Claro, claro. Você tem um custo. Aí, a hora que o cidadão está pronto, agora vai engrenar. Aí, por causa de R$50, R$100 a mais, né? Você deixa a pessoa, ou falta no trabalho. Então, tem que ter esse comprometimento também. Ser responsável. Ser responsável. E estudar, né? Se preparar, quem sabe você, naquele momento, não conseguiu aquela vaga que você queria, mas você mostrar o seu esforço, se qualificar e se preparar, quem sabe você pode ser algo a mais. Para você ter uma ideia, agora, dia 18, vamos ter aí uma ação no Senac, né? Juntamente com a CIL e o Senac, vai estar uma rede de submercados. E essa rede, ela sempre contrata quem tem ensino médio completo. E aí, eu vendo lá na agência, muitas pessoas na fila, pessoas que querendo trabalhar, mas não tinham ensino médio completo. E eu cheguei nessa gerente, conversando com ela e falei, por que isso é exigência, né? Só ensino médio. Mas tem pessoas aqui aguardando que querem trabalhar e você percebe que a pessoa tem aquela vontade. Está afim mesmo. Mas ela me diz uma coisa muito importante. Ela falou, não, não é exigência minha, é da rede. Por quê? O cidadão pode entrar no supermercado, nessa rede, ele como estoquista. Lá na frente, se ele mostrar o desempenho, se ele se preparar, ele pode ser um gerente do supermercado. Com certeza. Então, a empresa procura investir num funcionário. Então, o funcionário também tem que estar preparado. Vai galgando outros cargos. No ponto, eu até concordo, né? Mas tem essa exigência também. Muitas, por isso que tem muitas pessoas que batem, voltam, batem e voltam, porque eles pedem para as empresas que tenham que ter, no mínimo, o ensino médio completo. Até para você ser estoquista, ser embalador, tem que ter ensino médio completo em algumas redes. Inclusive, há informação, hoje, um exemplo, auxiliar de produção, tem indústria que não exige. É só colocar lá a idade e a pessoa que quer trabalhar, beleza. Mas vai chegar no futuro, até para você trabalhar. No chão de fábrica, você vai ter que ter, no mínimo, o ensino médio. Que hoje, grande parte das indústrias, elas estão informatizando, né? Então, essas pessoas também têm que estar preparadas dentro das indústrias. Então, também, futuramente, até para você, um chão de fábrica, né? Para trabalhar como auxiliar de produção, vai ter que ter, no mínimo, o ensino médio. Viu só, gente? Vamos estudar. Não está trabalhando? Então, vamos estudar, fazer cursos, o que você puder. Prepare-se para o mercado de trabalho, que está aí, tão carente em certas situações, né? Em certos setores. Então, às vezes, é isso. É a mão de obra qualificada, que muitos empresários procuram, que não encontram. E vai fazer o quê? Então, falta a força de vontade para tanto, né? Auxiliar de Manutenção Predial, o curso de manutenção, né? Predial. Dia 21, acontece? É, vai iniciar dia 21. Inclusive, nós temos as inscrições. Você pode procurar a agência do trabalhador, com as cópias dos documentos, a RGCPF e a cópia do comprovante de residência, para fazer as inscrições. É um curso totalmente gratuito. E pensa num curso excelente, Tamir. Nesse curso, a pessoa vai aprender a sentar pinza, sentar azulejo, pintar. Olha que bacana. Parede, mexer com gesso, mexer com pinturas. Então, quem quer aí, de repente, virar o marido de aluguel, né? E só para homem ou pode mulher? Pode mulher também. Porque tem muitas mulheres trabalhando já na área da construção. Sim, inclusive. E trabalham muito bem. No curso de estofadores, tem duas mulheres. É, a gente não tem aí, pode. Ou mulheres também. Então, gente, é importante esse curso. Procurem, o mais rápido possível. Está assistindo o programa hoje. Já corra lá na agência amanhã cedo. É o curso de auxiliar e manutenção predial. Então, ali você vai aprender a sentar uma lajota, aprender a fazer um reboco, aprender a mexer na parte elétrica. É um curso completíssimo mesmo, para você ter o básico ali, né? Você já trabalha também. De repente trabalha, mas quer aprender algo mais? É importante. É um curso do Senai excelente. Inscrições continuam abertas ainda e o curso inicia no próximo dia 21. E no Senai? É no Senai, lá no próprio Senai. Quantos alunos mais ou menos? Nós precisamos de 25. 25? É. É uma turma legal, né? Mas não está fácil. Sério? Não está fácil. Olha o que eu encaminho, eu divulgo. Encaminho também para as lojas materiais de construção. Encaminho para os amigos que trabalham no setor. Mas é difícil. Às vezes é até bom de fazer esse curso aí para manutenção de casa, né? Eu, na verdade, pego assim, porque eu sou persistente, né? O Senai, o Senai que chega, vamos fazer uma parceria, um curso e tal. Penso, mas como eu sou persistente, eu falo, não, vamos. Mas é o desafio. Não é fácil, gente. Olha, para você completar uma turma de 15, turma de 20, de 10, a dificuldade é grande, você tem que divulgar. Você tem que fazer outra coisa. de 20, você tem que fazer, pode fazer de stand-by ali, de reserva, mais umas 10 inscrições. Porque no começo, desiste bastante. E não atende o telefone, aí você tem que substituir. Então, se é 20, você tem que fazer umas 30 inscrições. Poxa vida. Deixar de reserva. No primeiro dia, a gente vai deixar muitos que não vão. Lembrando que tem despesa, construtores, todos, né? E tira lugar de outras pessoas que queriam, né? É. Por isso que a gente já faz a reserva por isso, ó. Encerrou aqui, você vai ficar de reserva. Se alguém desistir, a gente sempre faz uma quantidade de reserva. Porque se você fazer o redondo de 20, quando chegar lá, você vai começar com 10. Você já sabe como que funciona. Reginaldo, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado aí. Se não te perguntei algo, por favor, fique à vontade. Não, só tenho que agradecer a você, né? Por essa parceria de 2022. Desejar a todos aí já um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo. Já podemos desejar um Feliz Natal, né? É. E que Deus possa abençoar cada um, abençoar você também. Obrigada também. Que Deus tenha muita saúde, muita força de vontade. Que você continue sendo essa pessoa que abre espaço em todos os setores. É um programa dinâmico, é um programa bem informativo, né? Que acaba interagindo com a nossa comunidade. E a Agência do Trabalhador fica grato, né? Eu, como gerente lá, por você dar essa oportunidade para a gente falar um pouco, né? De uma forma bem dinâmica, né? De linguagem que as pessoas realmente compreendem. Exatamente. Isso que é importante. Um recado sempre dado. E agradecer. Eu quero fazer aqui o agradecimento aos nossos empregadores. Eu acredito que nós vamos chegar a aproximadamente 3 mil empregos gerados, encaminhados, né? Através da Agência do Trabalhador durante o ano. A nossa meta é 1.398. Nós cumprimos a meta em junho. Então, isso é muito gratificante. Então, agradecer aos nossos empregadores. Agradecer também as pessoas que vão sempre na Agência do Trabalhador, né? Que acreditam no nosso trabalho. E a nossa equipe, né? Secretaria de Indústria e Comércio, o Marcelo Adriano, nosso secretário. E o prefeito Hermes Pimentel. Esperamos que 2023 comece já com o pé direito. É isso que nós dependemos também, né? Os nossos empregadores realmente têm essa confiança no nosso país. Esperamos que 2023 seja bem próspero também. Muito obrigado. Amém. Amém. E a parceria continua em 2023, né? Com certeza. Pimentel, vamos continuar comigo. Verdade. Um abraço aí, prefeito. Tudo de bom.